Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! A Bíblia toda verso a verso. Mais uma vez, os desdobramentos da história de Caim. Vamos pegar três versos de uma vez só. Gênesis 4, 20, 21 e 22. Vamos lá? Aí está Gênesis 4, 20. Vamos ler. E concebeu Adá, A, Yaval. Ele foi o pai dos que se assentam em Penda e Gado. Deve ter alguma coisa muito truncada nesse texto, alguma palavra que perdeu, porque você precisa pressupor um verbo aí, né? Algo assim. E concebeu Adá, A, Yaval. Ele, Yaval, foi o pai dos que se assentam em Penda, que habitam Penda e possuem Gado. Mas não tem verbo aí. Ao pé da letra, o que está escrito é muito esquisito. Ele foi o pai dos que habitam em Penda e Gado. Esquisitíssimo, né? Ou o escritor era ruim ou caiu algum pedaço de palavra aí, né? Mas o sentido é mais ou menos esse. E Yaval é dado como o ancestral dos beduínos criadores de gado, os pastores nômades. Gênesis 4, 21. E o nome do irmão dele era Yuval. Ele era o pai de todos os que portam. Lira, arba e flauta. E o nome do irmão dele era Yuval. Ele foi, era o pai de todo o que portava, segurava, empunhava, lira e flauta, os músicos. Gênesis 4, 22. E Tila, também ela, concebeu a Tuval Cain. Na verdade, seria Cain, e não Cain. Tuval Cain. Forjador de toda obra de bronze e de ferro. E a irmã de Tuval Cain, na Amá. Então, de novo, Tila, também ela, concebeu a Tuval Cain. Forjador de toda obra de bronze, na verdade, cobre, né? Nehoshat não é bronze, é cobre. Mas você vai ver as traduções, na maior parte das vezes, traduzir bronze, mas é cobre. Então, ele é forjador de toda obra de cobre, ou bronze, dependendo da versão, e de ferro. Bartzel é ferro. E a irmã de Tuval Cain era Na Amá. Muito bem, o que nós temos aí? Muito delicado lidar com esse tipo de narrativa. Por quê? Porque nós não sabemos se ela é uma narrativa independente que circulava anteriormente ao recolhimento dela e a sua alocação dentro de Gênesis 1.11. Ou se essa história vai ser escrita, inventada, para compor Gênesis 1.11. Alguém montou Gênesis 1.11. Não escreveu. Foram diversos escritores. Um escreveu Gênesis 1, outro 2.3 e assim por diante. Mas alguém vai montar, muito tempo depois, vai juntar esse monte de texto escrito no passado por diferentes pessoas e montar uma história. E todas as vezes que alguém vai montar uma história grande assim e vai juntar pedaços que não tem nada a ver com aquela história, vai aproveitar. É como se fosse uma reciclagem. Então, você vai lá num lixão, recolhe lixo e vai reciclar. Você vai ter que usar linha, barbante, sisal, alguma coisa para amarrar. Porque não dá para você simplesmente pegar os pedaços de lixo reciclado e fazer uma obra de arte sem nada. Você vai precisar de remendos, costuras, farrapos, pedaços de pano, plástico, metal, arame, barbante, corda, qualquer coisa para amarrar. Assim é a reciclagem dos textos antigos. Você junta os textos antigos e a analogia com lixo não tem nada a ver com o valor do texto. É só para você visualizar o processo. Esses textos não são lixo. Fosse lixo, ele não recolhia para montar a sua obra. Então, para quem recolheu, era material importantíssimo. Como quem faz obra com lixo reciclado não é lixo para ele, é uma obra de arte. Então, não entenda mal a minha analogia, por favor. Mesmo você que tem má vontade. Porque as pessoas que têm má vontade, mesmo quando você peca, elas sempre interpretarão com boa vontade. E você que tem má vontade, mesmo quando você tem virtude, a pessoa com má vontade interpretará como um pecado. É sempre assim. Por isso, eu não gosto do público. Não gosto. Eu prefiro me isolar. Eu prefiro ficar em casa. Acredite, eu não gosto de me expor assim. Eu preferia não estar na tenda. Eu só estou na tenda porque eu acho que eu preciso dizer coisas. As coisas que eu digo não estão escritas em muitos lugares. Eu vejo as coisas de modo diferente de outras pessoas. Eu faço exagese diferente. E se eu me comportar como eu quero, me trancar em casa e não me expor e não falar com ninguém. É capaz de eu morrer e as coisas que eu tenho para dizer morrerem comigo. Então, eu as direi. Mas as digo contra a minha índole. Eu não gosto disso. Eu preferia ficar quieto no meu canto, conhecendo e sabendo as coisas que eu conheço e sei. A não ser que eu esteja errado, então eu não conheço nada e está tudo errado, do que me expor. Se expor, atrai pessoas com má vontade. E se expor, atrai pessoas com excesso de boa vontade. E eu detesto gente com má vontade, mas eu não quero gente com boa vontade. Eu quero pessoas com desenvolvimento cognitivo que me ajudem a verificar se o que eu tenho para dizer está correto ou não. Por isso, uma comunidade cognitiva. E a pessoa de má vontade nunca vai admitir que você está certo. Nunca. São incapazes. São pessoas que não importa o que você diga ou faça, vão encontrar defeito. As favas, esta turma. Mas as pessoas muito amigas, as pessoas muito queridas, as pessoas tiete, também não te ajudarão. Porque qualquer coisa que você disser, amarão, adorarão e gostarão. Não estou dizendo para que você não seja tiete. Eu estou dizendo que você, sendo tiete demais, não vai me ajudar. O que eu preciso é de pessoas que ouçam o que eu digo, avaliem e me ajudem a corrigir o que estiver errado e a aprimorar o que está certo, mas incompleto. Então, esses textos nós não sabemos se eles são independentes, se alguém recolheu para montar a sua obra de reciclagem ou se ele inventou. E por que isso é importante? Atenção. Se ele recolheu, o sentido da passagem não tem nada a ver com Gênesis 1.11. O modo como quem recolheu e interpretou aquilo é que tem a ver com Gênesis 1.11. Aí é muito difícil. Porque como eu vou saber como o sujeito interpretou se ele não escreveu? O texto espelha a intenção de quem escreveu, mas o sujeito não escreveu. Já estava pronto com o sentido histórico. Ele pegou, não quer saber do sentido histórico, interpreta do jeito dele e essa interpretação que ele fez vai se encaixar na montagem com o sentido que ele está dando para a montagem. Ora, raios, como é que eu vou descobrir isso? Para não dizer que é impossível, digamos, é muito, muito, maximamente difícil. Não tem nada mais difícil na exagésia do que isso. Por outro lado, se ele juntou um monte de lixo para reciclar, mas um trecho ele precisa escrever para dar a configuração do conjunto, isso que ele está escrevendo é direto da cabeça dele. Então, espelha exatamente o objetivo dele para o contexto geral. Por isso é fundamental você determinar se ele recolheu o texto pronto ou se ele inventou. Segunda observação, três profissões. Os criadores de gado que habitam em tenda, os beduínos, pastores, pastores nômadas, os músicos e os metalúrgicos. Por que essas três profissões estão sendo vinculadas à tradição de Caim? O que há de comum nas três com a narrativa de Caim? Aí você precisa pensar, olha para as três profissões, não olha para o teto. Você pode pegar os livros, mas está arriscado você pegar um livro que fala besteira. E se você não aprender a pensar com a própria cabeça, você vai repetir livro besta. E vai ser um besta repetidor de livro besta. Tem o livro besta e você repetidor, papagaio besta. Tem o papagaio curro-paco e o papagaio besta. Papagaio besta é o sujeito que pega livro besta e repete livro besta. Então, livro é fetiche. Há livros que têm a informação correta. O problema é quem determina. Como é que você vai saber qual é a informação correta? Eu morro de rir às vezes, porque vem um menino aqui e diz Você está falando que está errado. Fulano disse que é assim. Ué, peraí, fulano disse que está certo. Eu disse que está errado. Pela lógica, você deveria dizer Você está dizendo uma coisa, fulano está dizendo outra. Há divergência entre vocês. Mas porque ele disse que está certo. Porque eu estou dizendo que está errado. A sua lógica é perfeita. É o sujeito das más vontades. Então, vai seguir o teu guru. Vai lá e não me enche o saco. Vai seguir. Vai os dois juntos para o inferno. Um cego guiando o outro. Às vezes o cego sou eu. Mas como é que a pessoa vai saber? Sabe por que gosta do outro e não gosta de mim? O contrário também é falso. Não gosta de mim. Então, eu estou certo. Não gosto do outro. O outro está errado. Gente, pelo amor de Deus. Vamos corrigir essas porcarias de cabeça aí. Vamos consertar. Tem muito chorume aí dentro. Pega a cotonete. Enfia nos ouvidos. Enfia no nariz. Enfia na boca. Enfia tudo quanto é buraco na cabeça. Para ver se tira os demônios que estão aí dentro. Então, vamos analisar aqui e vamos tentar ver o que há de comum nessas três profissões. Os que habitam em tenda e são criadores de gado são nômades. Tem alguma relação do nomadismo com as outras profissões? Tem. Os músicos aí são aqueles músicos andarilhos que andam de cidade em cidade fazendo shows, cantando poesia, cantando mito. Aqueles mesmos músicos que na República de Platão, Platão manda chutar pelo traseiro da cidade. Platão ensina na República como você montar uma cidade de zumbis, uma cidade de habitantes gado. A palavra está na moda, não é? Como montar um curral municipal. Você pega a voz do prefeito, contrata mitoplastas. Os mitoplastas vão pegar a vontade do prefeito e transformar em mito, vão enfiar o mito na cabeça do... Aí esse... Vai viver repetindo os mitos. Aí vão ficar tudo zumbisado. Para ficar ainda mais zumbisado, mete para cantar. Aí canta o mito, 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 canta... O sujeito vai ficar anestesiado. A maconha do mito, o LSD do mito, o cogumelo do mito... Mas qual o problema desse estado mental do gado? Se vier uma voz dissonante e disser, é mito, está arriscado a pessoa acordar. Se a viagem for muito alta, se o barato for muito profundo, a pessoa, saia daqui, filho de satanás. Não adianta ninguém falar nada que a pessoa está num estado encantado, como Platão diz. A pessoa tem que estar encantada, enfeitiçada. Mas pode ter três ou quatro que o barato não foi muito profundo. Então, quando vem um músico, um poeta e narra e canta um outro mito, acorda o sujeito do sonho de zumbi. Então, Platão diz, chuta a bunda dos poetas e músicos da cidade. Não deixa entrar ninguém. Olha que interessante. Aí também tem referência aos músicos. Ouçam os músicos de Jerusalém. Ah, você acha que os músicos de Jerusalém... O pessoal vai dizer que os músicos de Jerusalém são descendentes de Caim. Você acha? Ok, então vá. Eu prefiro achar que sejam os músicos perambulantes, sabe? As companhias mambambes, que vão de cidade em cidade ganhando seus trocados pelo espetáculo que dão. A terceira profissão são os metalúrgicos. De novo, o nomadismo. Por quê? Porque assim como o cantor vai até aonde o povo está, o metalúrgico vai até onde há encomenda. Quem precisa de arma? Quem precisa de instrumento musical? Quem precisa construir? Quem precisa de instrumentos agrícolas? Então, ele vai para as regiões onde tem mina. Primeiro mina de cobre. Depois mina de estanho para fazer bronze. E depois mina de ferro. E oferece os seus serviços. Nômade de novo. Então, três categorias de nômade. Os nômade pastoris. Os nômade mambembes. E os nômade metalúrgicos. A característica do nomadismo tem alguma coisa a ver com Caim? Tem. A maldição de Caim é se tornar errante. Então, olha que coisa interessante. No início da narrativa, e eu mencionei isso lá atrás, Caim é apresentado como agricultor. Caim é uma história. Não tem nada a ver com gado, não tem nada a ver com músico, não tem nada a ver com metalúrgico. E ele é condenado porque ele é um agricultor e, em vez de oferecer animal morto, ele oferece plantinha. Hortelã, coentro, gengibre. E o Yavé não gosta dessas coisas. O Yavé gosta de um churrasco. O Yavé não é vegano. Mas, a partir daí, eu já tinha dito isso lá atrás, a história de Caim vai se encaminhando para outro barato. Por isso, eu acho que a história de Caim fermentou a uma narrativa original de Caim, que foi utilizada apenas para explicar a conflagração bélica entre camponeses e o Templo de Jerusalém. Neste nível da narrativa, que espelha uma verdade histórica, os camponeses se insurgiram contra o Templo de Jerusalém no período pós-exílico, Caim representa os camponeses. Mas essa narrativa sobreviveu alguém no futuro, que não tem nada a ver com quem escreveu o texto original, vai pegar esta narrativa de um Caim, meter na narrativa de um Adão, meter na narrativa do rei de Gênesis 1 e montar uma história ficcional. Mas interessa a ele dizer que três profissões, os errantes, os que não estão presos ao chão, os que não estão veiculados ao Templo de Jerusalém, os que estão longe, os que não obedecem à territorialidade, os fluidos, os periféricos, os inconstantes, os volúveis e também os fabricantes de imagem. Porque toda obra de cobre, bronze, ferro, são os ídolos, são as estátuas, são as imagens. Então, me parece que essas três profissões estão sendo negativadas. E se elas estão sendo negativadas, não estão sendo postas nas costas de Sete, dos filhos bons de Adão. Estão sendo colocadas nas costas de Caim, supostamente o lado mau da família. Então, é um texto de negativação que começa com uma tradição mais antiga de um Caim agricultor, mas não interessa para a montagem do texto, não interessa mais um Caim agricultor. Interessa um Caim que seja pai das três profissões que não se submetem à territorialidade, que não podem ser controladas pelo Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém não controla os músicos mambemes, não controla os metalúrgicos, não controla os beduínos. Então, são profissões que só podem derivar de Caim. Não deriva de Caim nada. Isso é mentira. Os músicos mambemes, os metalúrgicos, os nombres, os pastores, não derivam de Caim coisa nenhuma. Isso é folclore, lenda, mentira, conversa fiada. Dentro da cultura de Judá, a autoridade do Templo de Jerusalém está mandando um recado para a população. Esta gente não tem parte conosco. Nós somos filhos de sete. Nós somos os bons. Essa gente não presta. Essa gente é da gente de Caim. É disso que se trata. É a classificação moral, religiosa, política, que me impera até hoje. Essa indecência teológica, política, social, de classificar as pessoas, as boas e as más. E eu só lembro que o livro que se usa para isso diz que com o juízo com que julgarde, sereis julgados. Pena que isso não é verdade. Porque se fosse, 90% de quem usa a Bíblia estava fritando em óleo. E Satanás salivando carne todo dia. Porque não tem nenhuma fábrica de comida enlatada para um forno do que as igrejas que usam Bíblia. Porque usam Bíblia para julgar os outros. O texto de Gênesis 4, 20, 21 e 22 é a mesma coisa. Esses que não são os nossos, a gente estranha, a gente de fora, não se submetem à autoridade de Yavé, são da parte de Caim. São textos maus. São textos muito maus. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, a sua crítica, o seu elogio, a sua pergunta, ou um simples comentário de engajamento. E torne-se membro do clube de membros da tenda do Necromante. Porque me diga o seguinte, não posso garantir a você que você não vai ouvir tonteria aqui. Que você não vai ouvir erros. Mentira você não vai ouvir. Nunca mentirei para você. Mas eu posso estar dizendo uma coisa, que para mim é certo e está errado. Erro, eu não posso garantir que não haja na tenda. Tonteria, eu aposto que tem tonteria na tenda. Não é possível ter gravado mil e cem vídeos e não ter pelo menos dez, que são tonteria. Não é possível. Então, tem tonteria na tenda. Mas, mesmo tendo erro, mesmo tendo tonteria, onde você encontrará outro lugar, como a tenda do Necromante? Então, torne-se membro, porque eu acho que vale a pena. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.